Salve, salve galerinha do canal Matheus Paninha Tô na área de novo Hoje eu tô com o Caio aqui galera Vem é Caio? O Caio vai dar uma força aqui e hoje a gente vai gravar o drible de letra do Neymar Aquele da época do Santos Que ele faz uma graça primeiro na frente do Caio Lá depois o carolenha ele Depois no final do drible Ele toma um vermelho ainda Dribble muito bacana de fazer Vocês vão gostar! Bora pro vídeo! É nóis! Música Então vamos lá pro passo a passo, certo? São 3 passos que a gente precisa fazer pra reexecutar esse drible Você pode notar que no editor O Neymar faz uma graça lá Antes de iniciar o drible Você pode estar fazendo também Ele vai de você, tá? Primeiro, a penteada Não pisa com o pé todo, usa só a ponta do pé Penteou, que é o primeiro passo Segundo, depois que você pentear a bola Você vai jogar a perna esquerda na frente Então a bola vai passar no meio das suas duas pernas Passa no meio das duas pernas Segundo passo Primeiro, segundo E aí o último passo Seria o corte de letra Um, dois, três Corte de letra Certo? Depois do corte de letra Aí você só prossegue em direção a bola e vai doar Um, dois, três Certo? Detalhe, na hora que você for dar o corte de letra Não mata com o bico Use o peito do pé Na hora que essa bola passar Use o peito do pé Direcionando a bola sempre na diagonal Do adversário pra que ele ganhe um toque na bola Certo? Galera, a gente vai fazer uns lances aqui Acompanha até o final aí pra vocês verem Beleza? Show! É nóis! Bora Caio! Tchau! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha E o Caio, nós mano Galera, treina bastante aí, o drible não é difícil de fazer Mas requer uma prática muito grande Você precisa treinar ele pra sincronizar bem os movimentos e ele ficar bem veloz Então não se esqueça aí de seguir nós nas redes Inscrever no canal E deixar aquele like Pesadão Galera, é isso aí Segue a gente aí, beleza? Compartilha com os amigos aí, pro nosso canal crescer mais O canal tá crescendo bastante, a gente tá muito feliz aí E a gente vai continuar produzindo bastante, né cara? Vai vir umas novidades aí também, que a gente vai criar uns quadros no canal Vai ser bacana demais Acompanha a gente aí, abração, puxa! E aí Só que já viu que nós vamos fazer